Vanessa Lopes rejeita ouvir versão de Yasmin Brunet sobre Medina e modelo abandona a conversa. Nas redes sociais, alguns internautas reprovaram a atitude de Vanessa Lopes. E a acusaram a TikToker de estar vivendo um personagem. Yasmin Brunet e Vanessa Lopes podem ter se desentendido no BBB24, na tarde desta sexta-feira. Tudo começou quando a TikToker abordou a modelo para falar sobre o atrito que tiveram lá fora. E o quanto foi bombardeada por estar envolvida na separação de Gabriel Medina e ela. No entanto, na hora de Yasmin Brunet desabafar, foi cortada pela influenciadora. A atitude de Vanessa revoltou o público.